Na música Dark Street, né, Suit of Swing, cara, é recheado de frases, né? Mas tem duas frases que eu gosto, né? E é uma baseada na penta e a outra na escala, no shape. Por exemplo, aqui temos o shape de lá, né? E eu posso fazer esse primeiro shape, né, que é uma caída, partindo da quinta. E a outra, partindo da quarta. E a outra, partindo da quarta. Aí tem aquela parte que você faz um lá, um sétima, aqui, né, ó. Coloca aqui, dedo. Um sétima aqui, ó. Aí você faz um lá, um sétima, né, aqui. E o sol sustentido, um lá bemol com sétima, né, ó. Você finaliza aqui na terça e na quinta do ré. Ou, na terça e na tônica do ré menor, né? Olha. E o outro é o mais complicado, né? Porque ele faz um... Ele pega aqui, ó. Ele faz aqui a pentatônica de lá, né? Como se fosse fazer um lá menor. Nesse caso, eu tô fazendo aqui o bend no lá, né? Sol pro lá. Mas só que eu posso fazer esse caso. Ele pega aqui a terça, né, do lá. Voltando pro sol. Faz um bend aqui, no sol pro lá. Aí faz... Voltando bem de reverso, né? Eu posso fazer como eu ia fazendo, né? Dando um bend aqui, ó. É isso aí, galera. É isso aí, galera.